Olá, se você não me conhece, eu me chamo Max. Nos vídeos anteriores, apresentei uma linha de produção para iniciantes do modo básico, avançado e intermediário da opção 1. Você que já trabalha no ramo e deseja aumentar sua produção de poupas, eu posso te mostrar. Eu vou apresentar uma linha de equipamentos para aumentar sua produção de poupas. Vou apresentar uma opção de perfil intermediário mais avançado. Te convido para assistir uma breve explicação. Vou te mostrar um vídeo explicando passo a passo para produzir poupas de frutas e ter uma linha com alta produtividade. Primeiro, despede as frutas no tanque silo para armazenamento. Depois, abra a válvula do tanque para liberar as frutas. Nessa etapa da esteira, aproveite para selecionar as frutas boas e descartar as ruins. E a esteira locomoverá as frutas até o tanque de lavagem. O tanque de lavagem fará a higienização das frutas através do sistema de borbulhamento. Depois de lavadas, as frutas serão processadas na despoupadeira. Nessa etapa, estaremos a polpa. As frutas sairão do tanque de lavagem e serão despejadas na entrada da despoupadeira. A despoupadeira fará o processamento das frutas e separará a polpa em um compartimento que será conduzido automaticamente por um sistema de saída. Veja o exemplo. Neste caso, estamos demonstrando sem a tubulação de saída, que fará a interregulação com o tanque-bomba. Algumas frutas, você pode deixar a alavanca do compartimento de saída das cascas e sementes fechada, para melhor aproveitamento das frutas. Mas em alguns casos, como a manga, você precisa deixar o compartimento aberto, senão as cascas acabam misturando com a polpa. Temos além duas etapas simultâneas, mas com finalidades diferentes. Na etapa A, é a demonstração de sistema automático para descarte. E na etapa B, é a demonstração de sistema automático para o processo restante da polpa. Agora demonstraremos a etapa A. O transportador liquidal receberá as cascas e sementes da despoupadeira. E transportará até o tanque de dejetos, que armazenará até seu destino final. Agora demonstraremos a etapa B. A polpa irá diretamente no tanque-bomba, através de uma tubulação. Esse tanque será responsável em armazenar e bombear para o outro tanque da embaladeira. Na etapa seguinte, apresentamos a embaladeira automática com tanque. É um equipamento que forma, envasa e fecha automaticamente a embalagem flexível e termos soldáveis. Após incluir a bobina plástica e configurar todos os componentes, basta acionar a embaladeira em conjunto com o tanque. Depois a polpa será bombeada pela tubulação até a embaladeira em uma dosagem contínua. A embaladeira envasará a polpa na embalagem plástica. A primeira barra quente solda a parte vertical da embalagem. No interior da embaladeira, contém um sistema que incluirá a data de fabricação, lote e validade através de um datador hot stamp. E também tratamento do filme com lâmpada UV, antes da embalagem fechar na primeira parte da solda. Depois a outra barra quente solda no ângulo horizontal, assim finalizando a embalagem com o polpa. Confira o resultado. Agora a sua polpa está pronta para armazenamento em um freezer ou câmera feia. Ficou claro sobre a linha de produção? Viu como é fácil ter alta produtividade da polpa? Com diminuição no tempo de produção, você terá muito mais rendimento na sua empresa. Agora você pode aumentar a sua lista de clientes e lucrar muito mais. Se tiver alguma dúvida, fale conosco e envie uma mensagem no WhatsApp ou ligue para a Máscina China. Desejamos muito sucesso e conte conosco. Até logo! Legenda Adriana Zanotto